Já que nasceu o preguente, já foi da pele branca, vamos lá! Fácil da cor, meu orgulho negro, a pele brilhou Revolto todo o preconceito, desde a identidade Resiste o ensino de mim, desde assim Fácil da cor, meu orgulho negro, a pele brilhou Revolto todo o preconceito, desde a identidade Resiste o ensino de mim, desde o mundo, a sorte de morar A minha verdade, de representar Usar o ensino de Deus, pra gostar do meu amor Eternizar, se a bola pega, a bola pega Todo mundo cantando, vamos lá! A bola que não cava, a bola que não cava, com a barreira Fechando a terra, sou a Miami, da consolação O pegado samba, a minha paz, eu sou eu! Eu sou o povo do meu carro, a bola pega A bola que não cava, eu sou eu! 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 O que não cava, eu sou eu! Música 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 Música